Eu tô tão triste, galera, eu tô tão triste Papai nunca mais me deu mesada pra eu brincar de brinquedo de novo Nunca mais me deu nada Eu tô tão sozinha, minha casa não tem nenhuma janelinha Eu vou ter que fazer com a mão mesmo Eu tô sem tanta vontade de brincar O Jotinha, o Jotinha, meu amigo, ele é um cara brincalhão, um cara legal Se eu não me engano, ele mora por... Oh, ele aqui Jotinha? Oi, Jotinha, Jotinha, vamos brincar Jotinha Jotinha? Tá dormindo, galera Mas eu queria tanto brincar Sai, dragão, sai, dragão Sai, dragão, você não vai me enfrentar hoje Jotinha, sou eu Sou poderoso, você não vai me derrotar Jotinha, sou eu, sou eu Eu vou te ajudar a matar o dragão Sai daqui, dragão Eu vou te ajudar Jotinha, beleza Eu sou eu contigo Eu tô com medo Você falou que você tava latando um dragão Eu tava pescando aqui Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Eu ia lá te chamar pra brincar, brinquedinho Me desconto esconde Você tava dormindo, você tava pescando Eu tava brincando aqui, eu tava feliz Como é que você tava pescando esse rio de lava aqui? O que você pescou aqui? Não sei Um dragão É Eu tô... Para com isso, tá? Isso não acontece Tá bom? Para com isso Eu tenho vários brinquedos Mas eles são perigosos Não sai pra brincar Você tem vários brinquedos? Como assim? Você tem vários brinquedos? No carro Deu pesado Nunca mais pude fazer nada Nem brincar Não pude fazer nada É no R, Jay Por favor, deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Não é no R, não Eu posso tentar? Calma aí, pô Deixa eu ligar, Jay Deixa eu tentar Eu posso brincar com o carrinho? Tô ligando o carro aqui ainda Tô ligando o carro aqui ainda Deixa eu tentar, ó Deixa eu tentar Deixa eu ligar o carro aqui ainda Ai, tá bom Eu tô esperando Eu não sei qual o botão não Deixa eu tentar Vai ligar aí, vai Eu não sei também não, Jay É isso aí O carro tá quebrando meu carro, tá ligado, né? Eu acho que eu tô matando meu Ok Faz parte da vida Meu Deus Faz parte da vida, né, Jay? Enfim Nunca mais eu recebi nenhum brinquedinho de papai, né? Eu também não Vamos brincar com as coisas如果你? Vamos jogar fora Vamos Vamos Vai, eu me escondo primeiro Você conta Tá bom, é pra eu contar? Sim, sim Você vai esconder Ok Tá bom, então eu vou ficar de costas E contar até três Sem roubar, né? Conta até cinco, é Muito tempo Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Jay 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 Você veio pra cá? Não Pra lá? Não, hein? Pra lá? Jay 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 Eu vi você Oi, Jay A ovelha te entregou Desculpa, ovelha te entregou Ela tava olhando pra tua ali Eu falei pra ovelha Ela é bonita, ela não consegue esforçar É, obviamente Eu fico com eles Quer ver um troco, irmão? De mágica Um troco de mágica? Como assim? Fica, vem cá Vamos pra cá Como assim um troco de mágica? É meio que nem esperado esse troco Qual é o troco de mágica, Jay? Sabe fazer mágica? Qual é o troco de mágica? Isso, isso, isso Eu fico Qual é o troco de mágica? Eu fico a cartola Cartola Eita, peraí Você matou o coelho! Pronto, foi, foi, foi Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho Você matou o coelho! Essas brincadeiras de hoje em dia Essas brincadeiras de hoje em dia Tá ficando Não tá achando não Que as brincadeiras de hoje em dia Tava ficando meio violenta não, Jay? O coelho escorregou ali Mas tudo bem Mas eu tenho uns brinquedos Com sempre pra brincar Que é meio perigoso Tipo O O do Do chapéuzinho O que? O chapéuzinho? É perigoso Eu conheço o chapéuzinho Aquele chapéuzinho Que voa! Sim, voa bem alto Eu voo bem alto! Ah, Jay! 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 Oh, Jay! Oh, eu falei que era perigoso Eu falei É, um pouco Um pouco, né Jay? Meio perigoso mesmo Não achei legal Não achei legal E o do balão também Será que é seguro? Deixa eu ver Mas tem que encher Você tem que ir Que a vida faça Aqui e enche o balão Tá até segura Meu Deus, que perigoso Encher balão Ou que é assim? Brincadinha no balão Encher balão é isso? A gente vai brincar em balão Encher balão Brincar em encher balão E agora? A gente faz o que? Estoura o balão? Estoura o balão Oh, é esse É esse Eita! Toma esse balão pra você aqui Eu vou estourar outros balões, Jay Eu vou estourar outros balões Estoura o balão Tem uns balões aí Vai, pede Eu vou filmar o balão Jay, 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 Jay O que você fez com o balão, Keyes? Eu não sei Mas eu acho que esse balão Não era muito seguro não, Jay Eu também acho que não, Keyes Eu acho que é culpa É meio que sua É, por quê? Por que você spawnou o lava? Eu não fiz nada Foi o balão, Jay Eu juro que foi o balão Olha aqui Ok É, eu acho que era sua Eu juro Olha, tá vendo? É complicado É, porque eles ficam fazendo as coisas assim Não dá pra mudar o brinquedo na bolsa Eu não fiz nada Por isso que eu vou colocar outro brinquedinho meu aqui Não quero que você brinque com ele, não Outro brinquedinho? Que brinquedinho, Jay Você não vai brincar com ele, não Deixa eu brincar com ele Que brinquedinho que é esse? Não vai brincar com ele, não Olha que brinquedinho que é Que brinquedinho que é esse, Jay É uma Montana Russa É uma Montana Russa, Jay É uma Montana Russa, mas é minha Não pode ser tão legal Não é tão legal não, né, Jay? Erra! Erra o quê? Você não tá domando boi? Não, eu tô tomando boi, é que é uma coisa que eu tô pensando em tudo É o quê? É tão divertido Onde? Eu tô tão feliz Onde? Eu tô tão feliz Eu posso brincar com você Eu tô tão feliz Meu coração bate tão forte quanto eu brinca aqui Eu posso tentar? Deixa eu tentar, por favor Não, não, você pode brincar não Por favor, só um pouquinho Perigoso brincar com você aqui Não é não, eu juro que eu vou cuidar Eu juro Eu juro, Jay Perigoso, perigoso Você não vai deixar mesmo, você não vai deixar, Jay Perigoso, perigoso, perigoso Por favor, eu dou qualquer coisa nesse mundo Não, vai no canal Eu vou voltar pra casa, eu vou ficar triste, eu vou contar pro meu pai Quando o pai daí? Você vai ver, Jay, eu vou contar tudo pra ele Você nem deve estar se divertindo tanto assim Eu não ligo pra esse brinquedo Não quero nem saber dele Tudo bem, meu brinquedinho, eu brinco sozinho Tá bom, vou embora Ele para de se mover, tem que ficar clicando Eu pensei que ele era o melhor Ele tá pegando agora Ele não deve estar se divertindo tanto assim não, galera Não é possível que ele estaria se divertindo tanto no brinquedinho Ele não me parece muito feliz Ele não vai deixar eu brincar com o brinquedo dele Não vou nem, não Eu não tô falando com você não Ele não vai deixar o brinquedo, ele vai deixar sim Ele vai deixar sim Porque eu tenho um plano secreto Vou contar pra vocês o meu plano secreto, galera Pra deixar o Jotinha brinco Pra fazer o Jotinha, deixar o brincar no brinquedo Não vou brincar, não vou deixar não Não tô falando com você não Não tô falando desse brinquedo mais não Eu achei outro brincado mais legal Galera, ele vai deixar o brincar no brinquedo A gente tá na casa do Jotinha Vou botar fogo na casa dele E daí Eu vi que choquei a casa e pegou fogo E aí E aí o que? Nada não, Jotinha Não tô falando com você não E aí eu vou brincar com o brinquedo, desculpa o Jotinha Tá voltando Jotinha 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 Brinquedinho Tá pegando fogo na homo Tá não Vou brincar bem rápido Com o brinquedinho do Jotinha Jotinha Cadê meu brinquedo? Eu me enganei O que tava pegando fogo era o brinquedo Cadê meu brinquedo? Não, não É porque eu me enganei O que tava pegando fogo Eu vou pegar uma print aqui Vou postar no meu Twitter isso aqui Não, Jotinha Peraí Peraí Eu prometo Que o que tava pegando fogo Era o brinquedo Não era a sua casa Eu me confundi Era isso Tá É J J J Não fica bravo J J Não fica bravo J Por favor Não fica bravo J Não fica bravo Pera gente Pode Calma aí J J Não J Deixa eu levar minha cama Pelo menos Quebrou meu brinquedinho Vocês viram isso galera? Você quebrou minha casa? Cada um com seu brinquedo Eu vou embora Que eu não quero mais brincar com você não Então tá beleza J Vou até pegar meu bote aqui E atravessar o rio Sozinho que eu sou estiloso Como você ouviu? Já que ele foi embora Eu vou morar na casa dele É isso aí galera Olha aí Hoje foi um dia de muitas vitórias Muitas vitórias Não foi tantas derrotas assim Não Até que eu tive uma vitória aqui Morando na casa de uma dedo Jatinha Tantantantantan Tantantantan Oh oh Tantantantan 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 Tantantan 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 Obrigado.